Se você precisa vender serviços ou produtos, sabe o quanto é difícil encontrar a mensagem única, real, que diferencia a sua empresa. E sabe que nem sempre é fácil conseguir que todos os meios e as diferentes pessoas da organização contem a mesma história. Um vídeo institucional é como um canivete suíço da comunicação, capaz de harmonizar os meios disponíveis e garantir que o recado seja passado todas as vezes da maneira correta, independente se quem aperta o play é você, um colaborador ou um cliente. Cada empresa é única. Os vídeos institucionais também devem ser. Procure uma produtora de vídeos e pergunte como fazer sua empresa crescer.